Olá amigos, eu sou o Herbert Bianchi, videomaker e youtuber. E também estou na TV Relacionamento. Olá internautas, esse é o nosso país do programa Você é Talk. E hoje nós trouxemos aí um profissional da área de dublagem, que tem assim, consegue cativar os espectadores, telespectadores e um monte de pessoas ao longo do mundo inteiro. Bom, bem-vindo, muito obrigado, doutor. Muito prazer, quente, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite e estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir com a TV Relacionamento. Perfeito. Bem-vindo, conta um pouquinho dos nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua tradição profissional e que momento que você... eu quero dar vida a alguns personagens. Como é que foi isso, Gabriel? Vamos lá. Eu sou de São Paulo, nasci em 1985, tenho 37 anos, estou aí na meia-idade, né, correr um pouquinho mais. E assim, eu descobri esse meu interesse pela área de comunicação quando eu fiz seis meses de faculdade de ciência da computação. Eu estava lá, sabe? É, por incrível que pareça, eu estava lá e sabe quando você termina o colégio, naquela... Qual que é a área que mais vai dar dinheiro? Eu falei, é computador, eu gosto de mexer no computador, vou fazer. E aí, eu lembro que na primeira aula começaram os professores se apresentando e só matéria aqui relacionada a cálculo. Eu falei, meu Deus, eu não gosto de matemática, nunca pensei... Só teoria. Isso, só teoria. E todos os professores perguntaram, eu ia de uma embaixada. Aí um deles falou para mim, falou, cara, você não gosta de matemática? Eu olhei bem o segundo dele e falei, eu detesto. Ele falou, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, não sei. E eu fiquei seis meses. E aí, depois disso, assistindo um programa de televisão, eu ouvi um rapaz que estava sendo entrevistado e ele falou que a sua verdadeira vocação, você descobre quando você faz algo e aquilo te dá prazer. E não quando você está interessado no dinheiro que aquilo pode te dar. E aí eu falei, poxa vida, eu gosto de me comunicar, eu gosto de fazer novos relacionamentos, gosto de ajudar as pessoas. E aí eu procurei, então, um curso que se relacionava a isso. Fiz faculdade de comunicação social com ênfase em rádio e televisão. E comecei aí a minha jornada. E no currículo meu que foi escolhido para ser estagiário numa rádio, eu entrei lá só para fazer programação, sabe? Quando a rádio, as pessoas pensam que estão ao vivo, só que é uma programação que faz. É isso, porque o horário vai passar as 16 horas, então as 15 você já grava como 16 horas. Eu já deixo tudo gravado e depois é tudo automatizado. E eu entrei para fazer isso. Só que sempre muito curioso, né? Eu ficava olhando os estúdios ali, as pessoas entrando para gravar programa, o técnico gravando, eu sempre me interessei por isso. E sempre nas horas vagas, eu ficava na janelinha lá olhando. Até que um técnico falou para mim, falou, cara, você sabe mexer? Eu falei, nunca vi na vida. Ele falou, então, senta aqui do meu lado. Aí, todo dia, no horário de almoço, eu ficava uma hora do lado dele, vendo ele operar aquelas mesas de som, enfim. E ele começou a me ajudar. E aí, o primeiro teste que eu fiz, eu peguei uma música, coloquei um programa de edição, abri e comecei a mexer. E eu vi que eu tinha facilidade de aprender. E aí eu comecei a minha carreira como técnico. Comecei a gravar os locutores que iam lá fazer os programas. Até que um dia eu gravava... Conheci um monte de gente fora. Conheci bastante, bastante. Fiz amizade com muita gente. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muitas pessoas. E até que tinha um grupo de rapazes que eu gravava, eles tinham um programa que se chamava JV na Estrada. E um programa de entretenimento para jovem. E, sabe, eu penso assim, a mídia, ela não pode ser usada somente para entreter pessoas, usando como anestésico, porque a pessoa está cansada e então ela precisa de um horário de descanso. Não. Você tem uma grande ferramenta na mão que você pode transformar a vida, você pode mudar a pessoa, você pode mudar o contexto. E eu via que eles tinham um espaço na rádio, eles atendiam um público, que era um público jovem, que eu tinha um trabalho na época com eles, só para fazer piada, fazer o povo dar risada. Até que um dia eles abandonaram o horário. Eu entrei na sala do diretor e falei para ele, eu falei, eu quero o horário do JV na Estrada. Ele, para quê? Eu falei, porque eu vou apresentar um programa. Ele falou, mas você é locutor? Eu falei, não. Nunca falei em microfone. Ele falou, então vamos gravar um programa piloto. E eu escrevi o meu primeiro programa e nós apresentamos. Chamei mais dois rapazes para trabalhar comigo e aí nasceu o programa Na Contramão. E aí fizemos, o pessoal gostou e até que um dia ele era transmitido uma vez ao vivo e os outros dias ele era reprise. E uma das reprises era sábado, duas horas da manhã. Aí eu estava um dia lá na rádio, sabe quando tem um estado dentro de você? Parece que tem uma voz falando com você. Eu acredito muito. E a gente tem que escutar esse negócio. E escuta, porque eu creio muito que é algo bom que o Senhor quer falar com você. E aí eu escutei uma voz dentro de mim. Por que você não apresenta ao vivo, sábado, duas horas da manhã? Eu falei, mas está maluco. Eu acho que eu estou com sono, não estou com fome, não estou escutando coisa. Aí eu falei, mas eu decidi ouvir essa voz, chamei os rapazes. Eu falei, vamos apresentar o programa ao vivo? Vamos. Mas vamos falar do que? Eu falei, duas horas da manhã, vamos falar de solidão. Solidão? Eu falei, é. Porque ninguém nasceu para ser sozinho. Mas tem muitas pessoas que vivem sozinhas, acreditando que a vida parou por conta de algo que aconteceu e veio a tristeza e a pessoa paralisou ali. E aí eles gostaram, eu escrevi o programa e a gente entrou ao vivo, duas horas da manhã. Era o que? Meia hora? Era 30 minutos de programa. Eu tinha 15 minutos para falar, apresentava uma música e fazia uma entrevista com uma pessoa famosa do tema que eu estava abordando. E aí naquele dia eu comecei a falar sobre solidão. Que a pessoa não nasceu para ser sozinha, às vezes você se deparou com uma frustração na sua vida. Aquilo é algo que você encontrou uma limitação que você pode tirar um aprendizado para ser alguém melhor, para ajudar outras pessoas. E eu comecei a falar, até que eu recebi uma carta, na época que a gente escrevia a carta, eu recebi uma carta, eu tenho essa carta até hoje. É, só para lembrar pessoal, nessa época aí, chegava o Natal, a gente recebia cartão de visita físico, a gente pinturava na árvore de Natal. Isso, a árvore ficava cheia daqueles cartões. E aí eu recebi uma carta, quando eu abri, era um jovem, ele morava, ele mora ainda em Mato Grosso do Sul e fazia 10 anos, por incrível que pareça, que ele vivia trancado em um quarto. 10 anos atrás o pai dele tinha falecido e ele trouxe para ele uma frustração muito grande e ele perdeu a vontade de viver. E ele falou que naquele dia ele acordou, não estava conseguindo dormir, começou a passar no rádio e ouviu a minha voz. E ele falou, vou parar para ouvir, porque ele já ouviu o programa. E ele falou, quando ele ouviu eu falar sobre solidão, ele falou que ele teve uma experiência como se uma luz invadisse o quarto dele e ele começou a ser tomado por uma alegria, uma vontade de viver. E 10 anos depois ele abriu a porta do quarto, foi e deu um abraço na mãe dele. Assim, naquele dia eu falei, eu entendi por que eu nasci. E aí foi, depois de um mês mais ou menos, o meu programa estava batendo o terceiro lugar de audiência. A Rádio Transmundial era uma rádio que está há 50 anos transmitindo programas e o meu programa estava entre os locutores que tinham 20, 30 anos de carreira. E eu tinha um mês de carreira sem curso, porque eu nunca tinha feito locução na vida. E assim começou, assim despertou dentro de mim a minha vocação e eu descobri de fato o porquê, o que eu posso fazer para contribuir e como eu posso viver a minha vida fazendo ela valer a pena. E assim nasceu o meu interesse pela área de locução, foi onde eu conheci contatos e comecei a fazer dublagem, programa infantil. E aí, até interessante, eu estava gravando um rapaz, eu virei para ele e falei, por que você não escreve um livro? Ele falou, cara, eu falo muito bem, mas eu não consigo passar para o papel. Eu falei, então pode deixar que eu vou passar para você. E eu escrevi o meu primeiro livro e dei para ele, ele publicou o nome dele. Ele olhou o livro e ele falou, rapaz, parecia que foi eu que escrevia. Eu falei, pois é, tá aí, publica ele. É o seu primeiro livro. E aí eu também entendi que eu tinha essa vocação e também gosto por revisar texto, transcrever mensagens, pessoas que têm dificuldade de escrever um livro. Eu não sou o melhor, até tenho muito ainda para aprender, mas na medida do conselho eu procurou ajudar e assim eu tenho vivido aí. Sou casado, sou pai de dois filhos. Parabéns. Ô, Rubens, quando você decidiu entrar em dublagem, como é que era um mundo diferente para você? Sim. Primeiro dia, o que você pensou ou você antes pensou, quais personagens você gostaria de, ou de se espelhar, ou, sei lá, determinado ator, alguma coisa assim, legal? Eu, quando era criança, sempre tive um sonho de trabalhar em TV, televisão, ser apresentador de alguma coisa. E aí, quando eu me vi na oportunidade de fazer uma dublagem, eu falei, meu Deus, é como se eu estivesse apresentando algo, mas não tem ninguém vendo, não tem um microfone. E eu falei, que tipo de personagem que eu posso ser? E o que mais me chamava atenção eram os personagens que eram destaque por conta de algum perfil de liderança, de liderar grupo, de organizar, montar estratégias. Sempre tive uma afinidade por esses personagens. Aí eu recebi um convite, na época da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, bem famosa nessa área, para gravar um programa chamado Fé Vem Pelo Ouvir. E aí eu gravei o personagem Pedro. E Pedro, dentro dos discípulos de Cristo, ele é caracterizado por esse temperamento dele. E eu gostei muito, foi o primeiro personagem que eu interpretei e desde então, eu já fiz programas infantis, que são veiculados na própria Rádio Transmundial e outros programas também. Mas esse perfil de personagem eu tenho uma afinidade. Interessante, interessante. Você fica ansioso antes de começar o trabalho de dublagem, em determinadas ocasiões ou não? Porque tudo tem tempo, às vezes a encomenda, você tem que começar e depois o tempo terminar. E você procura cuidar da voz? Porque hoje é o maior instrumento do trabalho. Sim, sim. Ó, antigamente não dava muito valor para a minha voz. Eu achava que era besteira, enfim. Mas hoje eu entendi a importância dela, de ter uma adicção boa, de você saber se comunicar, de cuidar bem da sua voz, saber o que comer, a temperatura da água para viver. Então hoje eu sou alguém que eu me importo com isso. E você falou a respeito de ansiedade. E eu sou alguém que eu gero muita expectativa. Então quando eu estou diante de um projeto novo, alguma coisa assim que eu percebo que eu fui escolhido para fazer parte, eu já começo a pensar uns dois anos para frente. O que aquilo pode acontecer? Os desdobramentos podem acontecer. Os desdobramentos, né? Não só no... É uma qualidade, mas assim, tomar cuidado acaba sendo um defeito que você pode ficar muito mal emocionalmente. Mas eu sou alguém que eu gero muita expectativa, né? Por ver o resultado e ver o que que causou nas pessoas, né? Aquilo que o trabalho que eu estou envolvido. Ô, mas você quando faz essa autoanálise, você faz normal ou você às vezes conversa com os teus? Olha, eu costumo ter um tempo de solitude. Eu costumo falar que nenhum ser humano nasceu para viver... Nenhum ser humano nasceu para viver sozinho. Mas é necessário, pelo menos no momento de todos os dias, você ter um tempo de solitude. Onde você coloca o seu pensamento em um lugar, aonde você vai identificar qual que é a voz que está falando aí de você, para você pensar, meditar, para você poder ter esse momento seu e avaliar o que está à sua volta, a sua construção, os seus projetos. Eu procuro fazer isso todo dia. Eu vou falar que eu sou literioso uma hora por dia. que eu, infelizmente, não consigo. Mas todos os dias eu separo. De preferência pela manhã, né? Eu separo para ter esse bem, que é muito importante. É, e depois não se demorar que... Por exemplo, nessas das oito da manhã, você não tem interrupção via telefone, WhatsApp, nem as coisas. Talvez seja um momento... Dormir, ou ter a cabeça mais fresca, e essas coisas fluem melhor. E eu ouvi só um pastor, uma vez, eu ouvi não, eu li um livro dele, um pastor coreano, e ele falava o seguinte, ele já é falecido, e ele falava o seguinte, eu acordo todos os dias às quatro horas da manhã, para ter esse tempo de solitude. E perguntaram para ele, mas por que quatro horas da manhã? Ele falou, porque quatro horas da manhã é o horário que a Coreia está dormindo. Enquanto a Coreia está dormindo, eu estou acordado, para saber o que Deus pensa sobre a Coreia. Porque quando a Coreia acorda, eu vou para as ruas, para fazer o que Deus quer que seja feito nas pessoas. E aquilo me marcou. Eu falei a verdade, eu preciso descobrir, o que tem para mim naquele dia. Então, eu procuro todos os dias pela manhã separar esse tempo, que é muito importante. Muito legal. Você sempre... Nunca teve medo de desafio, não? Rapaz, falando assim, parece que não, não é mais dar um frio na barriga. Eu sou alguém que... Eu sou muito motivado por desafios. Só que quando ele está diante de mim, eu penso bastante antes de dar o primeiro passo, porque, sabe aquela questão? Quando você atinge uma zona de conforto, uma zona de segurança, é difícil você dar um passo para o incerto, porque às vezes você não sabe. Mas você nunca vai saber, se naquele incerto tem algo que pode te acrescentar, algo que pode melhorar ou não. Então, eu sou alguém que eu tenho... Eu tenho medo, sim. Eu tenho os meus medos pessoais, que um deles é de enfrentar desafios. mas é muito difícil eu correr de um. Mas eu... A minha barriga fica fria. Nesse momento, o mundo está crescendo bastante, em séries, minisséries, sempre, né, vai em coisas mais novas, a tecnologia faz com que a gente tenha cada vez mais opções. Então, se uma dessas grandonas aí te chamar para dublar minisséries, assim, você vai topar? Opa, com certeza. Vamos, vamos, vamos conversar, e eu creio que vai ser muito bom, o projeto é muito bom. Eu vou topar, sim. Está certo. Pois nós estamos em estantes finais, tá? Eu te agradeço mensalmente, quero que você volte outras vezes, né, para contar a tua história, um sucesso, um sucesso, um inspirador. Agora, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão querendo um dia ou ser doutores ou trabalhar na área de dublagem e seus contatos também. Então, ok. Vou deixar uma mensagem para você. Independente da área que você deseja, nunca se esqueça, nenhum membro do corpo, ele é insignificante. Ele pode ser o redomindinho ou ele pode ser o coração. Cada um tem a sua função. Se você descobrir qual que é a sua, qual que é a sua vocação e você fizer ela com paixão, você pode ter certeza que a sua vida vai ser transformada e a vida de todos. E a locução e a dublagem, você pode ter certeza que é uma grande ferramenta para isso. Mas, independente de onde você esteja, faça com o seu coração, porque isso é muito importante. Meu nome é Rubens Giestiani. Se você me procurar nas redes sociais, o Instagram é arroba Rubens Giestiani. Se você quiser um contato mais pessoal, meu WhatsApp é 11959958903. Ok. Tenaltas, com os agradecimentos então a esse fantástico Rubens Giestiani, nós analisamos mais um Você Tom. Grande abraço e até a próxima. e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho